Uma decisão inédita da justiça chama a atenção. Uma empresária de Bitiúva, distrito de Pitangueiras, com 5 mil habitantes, ganhou ação na justiça contra uma agência bancária por explosão de um caixa eletrônico dentro da farmácia dela. O estabelecimento ficou totalmente destruído. A proprietária da farmácia que funcionava nesse endereço preferiu não se identificar. Ela olha o prédio fechado quatro anos depois da explosão e lamenta o prejuízo. Na madrugada de 20 de agosto de 2014, a drogaria que fica em Bitiúva, distrito de Pitangueiras, ficou totalmente destruída após o ataque a um caixa eletrônico que funcionava dentro do local. As fotos da época mostram o forro que foi ao chão, as paredes e prateleiras danificadas e produtos perdidos. Os bandidos fugiram e não foram encontrados até hoje. Levaram o dinheiro do caixa eletrônico e danificou toda a loja. Computador, estrutura, medicamento, tudo. Nós perdemos a loja inteirinha. A caixa não quis se responsabilizar pelos danos. Apesar de a gente ter um contrato de exclusividade com a caixa, eles não se responsabilizaram com nada. A farmácia era como essa, do mesmo porte. O prejuízo foi tão grande que a família teve que fechar a loja, que era tradição na cidade. E no mesmo ano da explosão, eles resolveram entrar com uma ação indenizatória contra a agência bancária. E a decisão da justiça foi inédita. Essa decisão chama atenção pelo fato de não ter havido, ocorrido dentro de uma instituição bancária. O crime ocorreu dentro de um estabelecimento particular e o juiz, analogicamente, determinou que fosse aplicado os efeitos da súmula 479 do STJ, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva dos bancos sobre eventos criminosos. Foi uma ação de reparação de danos materiais e morais que tramitou pela 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto. Houve recurso que foi julgado pela primeira turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo, que por unanimidade manteve a decisão de primeira instância. Isso abre precedentes para outros casos? Sim, acredito que outros empresários, outras pequenas empresas ou particulares, possam entrar com uma ação indenizatória contra as instituições bancárias para que eles indenizem essas pessoas que tiveram prejuízo com ações criminosas. Foi feita a justiça, né? Porque nós perdemos tudo e hoje nós estamos tendo uma chance de recuperar o que foi perdido. Este especialista em segurança também comemora a decisão da justiça. Com toda a experiência que tem na área, nunca ouviu falar de uma determinação como esta, envolvendo explosão em caixa eletrônico dentro de estabelecimentos particulares. Segundo ele, esse tipo de crime tem aumentado nas cidades pequenas e isso é preocupante. Dados da Secretaria Pública do Estado de São Paulo apontam que no ano passado foram registrados 84 casos de assaltos seguidos de ataques a caixas. E desse total, 57 só no interior, especificamente nas regiões de Ribeirão Preto, Sorocaba e São José dos Campos. Esse tipo de crime tem se interiorizado devido ao fato que quanto menor é a cidade, menor a sua população, o contingente militar também é menor, facilitando assim a atuação dos criminosos. A recomendação realmente é que se ele não tiver um estabelecimento altamente seguro, se considera não colocar esse tipo de caixa eletrônica. Porque além de chamar a atenção da população para um fluxo maior dentro do seu estabelecimento, também chama a atenção para os criminosos que sempre estão à procura de locais vulneráveis onde possam realizar seus crimes. Gislene Lopes, de Ibitiúva, Distrito de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A Caixa Econômica Federal informou que acatou a decisão judicial e que ela será integralmente cumprida. A Caixa Econômica Federal, de Ibitiúva, Distrito de Pitangueiras,